Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e a primeira semana do CBLOL começou, eu gostei bastante, teve várias coisas positivas, eu achei que o começo desse split foi bacana. E vamos para a análise das partidas e também para descobrir quem foi o vencedor do bolão nessa semana e que vai ganhar a skin misteriosa. Para o primeiro jogo a gente tem a estreia do Bankai no top e a botlane que jogou foi a botlane reserva, porque os coreanos não conseguiram chegar ainda no Brasil por causa do problema que está tendo aqui para a entrada de estrangeiros. Para a Pain tem a estreia do robô, a estreia do Eza e a estreia do carioca. O jungle coreano Viz não jogou nessa partida e quem entrou foi o carioca. O Flamengo teve um começo de jogo muito bom com o Trandall do Ranger e com o Goku de Zoe também, eles conseguiram fazer um mid jungle muito forte e que trouxe uma vantagem para o Flamengo. O Bankai conseguiu dar uma assolada no robô, o que foi bacana de ver, só que a Pain meio que conseguiu se segurar com a botlane, já que Eza e BRTT tinham uma lane muito forte e eles jogam bem agressivos e eles parecem que se encaixaram juntos. A botlane meio que segurou um pouco o jogo e como vocês podem estar vendo aqui, na diferença de ouro, o Flamengo teve esse snowball do mid jungle, só que eles não souberam aproveitar essa vantagem, botar a Erelia para splitar e separar o Rumble da luta. O Rumble mesmo ficando fraco, ele conseguiu ser relevante, porque a Pain conseguiu forçar umas duas lutas ali que o Flamengo não poderia ter forçado, principalmente umas lutas dentro da jungle, que é vantagem para o Rumble. Nessas lutas, a Pain conseguiu se recuperar com os engages aqui da Leona e com a entrada muito forte do robô nessa partida. E eles conseguiram equalizar a vantagem, depois eles conseguiram se recuperar mais ainda, foram ficando mais fortes. E foram, tipo, essa comp da Pain era muito mais fácil para lutar e a Pain conseguiu encaixar as lutas de maneira correta e o Flamengo, que tinha vantagem, acabou caindo nessas lutas que não precisava e a Pain conseguiu virar. Nessa partida, quem foi o destaque aqui? Eu não estou lembrado quem foi. Ah, lembrei aqui. O destaque dessa partida foi o BRTT. De fato, o BRTT jogou muito bem. Ele estava jogando muito agressivo, muito para frente e estava conseguindo baitar o Flamengo para as lutas. Ele gastava tudo no BRTT, ele não morria e a Pain conseguia voltar nas lutas com esses engages aqui, com o robô e o Eza. E a Pain conseguiu ganhar de virada essa partida. Apesar disso, eu gostei da estreia do Bankai. A botlane até que teve um... Se tratando de enfrentar a BRTT e Eza, eles até que foram bem. E o mid jungle do Flamengo foi um destaque interessante. Então foi uma derrota do Flamengo, mas uma derrota que mostra que o time tem valor. Principalmente agora se os coreanos chegarem no time, né? Então o time vai melhorar com certeza. Apesar dessa derrota e da outra que ele teve no outro jogo que eu ainda vou comentar, né? Para o segundo jogo, a gente teve Fúria e NTZ. A comp da Fúria é uma comp que era muito forte para o early game. O Sting conseguiu até dar uma acelerada boa no começo. Só que no mid game, a Fúria não conseguiu acelerar mais ainda. Não conseguiu converter a vantagem para esnobalar mais, mais, mais e ganhar o jogo. A INTZ cozinhou o jogo até porque eles tinham Oriana e Aphelios. Que são bonecos que escalam muito para o late game. Quando chegou no late game, simplesmente a INTZ tinha as melhores lutas. E ganhou a partida por causa da comp, né? Como vocês podem estar vendo aqui, o gráfico de ouro à Fúria começou bem no early game. Mas não soube aproveitar as vantagens. A INTZ foi escalando e pegando os itens. Como a comp da INTZ era melhor para o late game, acabou que a INTZ ganhou. O destaque dessa partida ficou para o Envy. Apesar de que eu achei que o Mikão foi muito bem com Aphelios. Ele foi sólido diante de uma lane que é meio chato de enfrentar a Miss Fortune, na minha opinião, né? Para o terceiro jogo, a gente teve Cade contra Santos. O jogo no começo foi bem equilibrado. E acabou que em um determinado momento do jogo, o Santos meio que esnobalou. Porque ele conseguiu encaixar melhores lutas. O Rainbow e o Jackpot tiveram partidas... Não se destacaram tanto. Inclusive, o destaque dessa partida foi para o Hyoga, que foi o Jungle, né? Mas o time... Assim, ele foi mais organizado. Conseguiu encaixar algumas lutas. Esnobalou, fez o barão, ganhou o jogo rapidão. E foi uma vitória interessante contra a Cade. A estreia do Hidan, eu achei uma estreia positiva. Ele conseguiu pressionar o coreano Jackpot. Então, para um menino que está estreando agora no CBLOL, eu acho que ele jogou bem. Apesar da Cade ter perdido. Foi um jogo que deu para ver que a Cade não é tão fraca assim. Só que o Santos está muito melhor e mais organizado. É um time muito bom mesmo para o CBLOL e ganhou essa partida aqui da Cade, né? Para o quarto jogo, a gente teve Kabum contra a PRG. Em Kabum contra a PRG, o jogo estava bem equilibrado no começo. Estava, tipo, muita skirmish, muita luta o tempo inteiro. Só que o que acontecia era que a comp da PRG, ela era muito forte no começo do jogo. E esse jogo não podia ficar equilibrado no começo. Era para a PRG ganhar por muito. Só que a PRG não conseguiu abrir uma vantagem no começo. Só mais ou menos assim, para chegar no meio, no comecinho para o meio, mais ou menos nessa transição, eles, depois de tantas lutas, eles conseguiram pegar uma vantagem. E eles tinham a chance de ganhar o jogo. Só que a Kabum conseguiu deixar o jogo para o Ultra Late Game. Virou, não sei se é Ultra, mas chegou para o Late Game. E chegando para o Late Game, eles tinham Aphelios, eles tinham Yume, eles tinham Oriana. Que eram muito mais fortes nessa fase de game. E eles conseguiram sofrer muita pressão da PRG, mas eles conseguiram virar o game. Como vocês podem ver aqui, mais ou menos, no gráfico. A PRG foi casar a Kabum. Inclusive, teve um começo até um pouquinho melhor. Mas depois a PRG encaixou essas lutas, pegou a vantagem. Só que nesse meio do jogo, a PRG não conseguiu definir, pegar o barão e acabar o jogo. A Kabum ficou se segurando na base. Segurando no máximo possível que eles pudessem. Perdendo a menor coisa possível de torre, inibidor. Ficou se segurando. E aí, depois que o time escalou para o Late Game, é Oriana, Aphelios e Yume. E nisso a Kabum conseguiu virar essa partida. Não foi um jogo tão bom da Kabum para a primeira rodada. Mas eles mostraram que tem resiliência. E que eles têm qualidade para virar as partidas. O Cels ganhou o MVP dessa partida. E a Kabum começou o CBLOL com vitória. O que é sempre muito bom de começar no CBLOL. Para o quinto jogo, a gente teve Flamingo contra a INTZ. Novamente, a botlane reserva com o Lusca e o Flanalista. O Bankai agora foi jogar de Camille. E aqui para a INTZ, teve uma comp muito legal. Nessa comp da INTZ, a ideia é que você consiga dar bastante pick-off com o Twisted Fate. E ele consegue travar um pouco essa questão do Split Push. Porque ninguém pode ficar muito avançado nas lanes laterais. Porque qualquer coisa, o Twisted Fate vai lá e uta. E essa escolha do Bardo também é uma escolha muito legal. Porque o Bardo consegue travar o cara de muito longe com a Ultimate. Então meio que o Twisted Fate e o Bardo fazem um combo. E ainda tem um terceiro combo, que é com a MF. Por exemplo, o Bardo pode ultar 3 ou 4 jogadores. Aí depois que eles saem do Zônia, a MF vai lá e joga Ultimate nos 4 caras. E isso tudo ainda comba com a Ultimate do Wukong. Que ele consegue ultar várias pessoas. Inclusive, ulta duas vezes agora com a modificação que o Wukong teve. Então foi uma comp diferente. E que a INTZ estava realmente muito atenta a isso. O começo do jogo da INTZ não foi bom. A INTZ tentou uma invasão no nível 1. Que acabou que o Sheen morreu. Só que o Sheen não teve tanto problema. Porque o Ranger tentou roubar o buff do Blue dele. Só que o Ranger conseguiu chegar a tempo. E garantiu o buff do Blue. Então, naquele começo do game. Poderia ser que o Ranger tivesse garantido a kill. E garantido 2 buffs. O que ia fazer com que o Ranger ia pegar level 3. Enquanto o Sheen ia estar lutando para pegar o nível 2. O que é uma vantagem no jungle muito forte. Só que isso acabou não sendo mostrado. Porque no começo do game, o Bankai foi solado. E o CBO estava mostrando essa jogada em que o Bankai foi solado pelo Tai. Só que curiosamente. O Bankai mesmo solado. Ele conseguiu pegar 20 de farm a mais que o Tai. E se recuperou. O Goku, que era para estar sofrendo pressão do Twisted Fate. Já que ele é um Champion Melee. Ele acabou pegando 20 de farm. A frente do Twisted Fate. O que não era para acontecer. Mesmo que o Caçadinho tenha sido escolhido. Porque ele tem um escudo mágico. Que faz com que ele consiga ser muito forte com esses magos. Como o Twisted Fate no caso. Só que assim. O Flamengo estava conseguindo meio que se segurar no farm. Segurar no farm e tentando escalar. Só que a INTZ chegou em um determinado momento. Que ela conseguiu encaixar lutas muito boas. O Bardo conseguiu algumas ultimates muito boas. E depois o Kong conseguiu dar ultimate. E eles foram pegando vantagem em termos de dragão. A INTZ pegou 3 dragões. E quando a INTZ pegou 3 dragões. Esforçou o Flamengo a lutar pelo quarto. Nessa hora que o Flamengo foi forçado a lutar pelo quarto dragão. Para evitar o quarto dragão da INTZ. Acabou que o Flamengo perdeu a luta. E ainda teve o Twisted Fate. Dando o ultimate dele. Para dar o X-Pack. Para tentar dar um backdoor. Nesse rolê aí. Acabou que o Flamengo. Não conseguiu escalar. Não conseguiu chegar para o late game. Que era uma vantagem muito grande. Com o Caçadinho e o Afelhos. Não conseguiu chegar no late game. E a INTZ conseguiu pegar o quarto dragão. E fechar o jogo bem rapidão. Foi muito legal de ver. A INTZ aparentemente estava bem coordenada. E sabia como jogar essa comp diferente. Com o TF. Com o MF. O Kong. Com o Bardo aqui. Que é uma comp bem inteligente. Eu gostei bastante de ver. Esse time da INTZ jogando essa composição. E jogando muito bem. Apesar de tudo isso. Eu acho que. O Flamengo teve algumas coisas positivas. Assim como na primeira partida. O Bankai. Mesmo solado. Conseguiu se recuperar. O Goku tentou fazer alguma coisa. O Ranger tentou também. Mas não deu certo. Assim o Flamengo tem um bom time. E quando os coreanos chegarem. É muito provável que o Flamengo vai brigar. Por melhores posições. E não só ficar no final da tabela. Como ficou nesse primeiro. Nesse começo aqui do CBLOL. Eu nem mostrei o gráfico. Como vocês podem estar vendo aqui. O gráfico. Mostra que o Flamengo teve uma pequena vantagenzinha aqui. Só que depois a INTZ conseguiu encaixar esses pick-offs. Encaixar essas lutas. E isso fez com que eles pegassem uma vantagem muito grande. E ganhassem o jogo. Isso aqui mais ou menos eles pegaram a vantagem. Coisa de CBLOL. Tipo. Olha isso aqui. O cara pegou a vantagem. Perdeu tudo. Depois teve outra luta lá. Pegou a vantagem. E fechou o jogo. Foi a vitória da INTZ nessa partida. E o MVP dela ficou pro Tai. Tai ganhou o MVP com o Wukong. Que ele realmente fez umas iniciações muito boas. Pra o sexto joguinho aqui. Do CBLOL. A gente teve FURIA. Contra PRG. Em FURIA contra PRG. O Sting morreu no começo do game. Só que depois ele ainda conseguiu se recuperar. E ficou meio que meio a meio esse early game. Como vocês podem ver. Quando eu vou mostrar depois o gráfico pra vocês. Essa comp da FURIA era muito boa no começo do jogo. E essa comp da PRG. Também era boa no começo do jogo. E não escalava tanto pro late game. Só que como vocês podem estar vendo o gráfico aqui. O jogo ficou muito equilibrado no começo. Ninguém pegou vantagem. Só que no meio do jogo a FURIA meio que se perdeu. A PRG conseguiu lutar melhor. Fazer as melhores jogadas. Optar pra fazer as melhores coisas dentro do mapa. Snowballou. O FNB ficou gigante. Deu 28k de dano. Inclusive ele foi o MVP dessa partida. E a FURIA pra mim mostrou que foi o time mais fraco nessa semana aqui. Como eu já tava imaginando. Eles não jogaram bem. E eu não sei o que eles vão fazer não. Porque o early game deles até é bom. Mas eles se perdem muito no meio do jogo. E isso foi o que fez que eles se perdessem aqui pra PRG. Com uma baita vitória aqui do FNB. Do FNB. Porque o FNB é o cara que carrega o time da PRG. E muito provavelmente. Mesmo com o Dinkedo. Vai continuar carregando lá no top. Esse time da PRG. Pra o terceiro jogo aqui do Domingão. A gente teve Cade contra Kabum. Em Cade contra Kabum. A gente teve novamente brilhantismo da botlane. O Dudes e o Celso jogaram pra caramba. E eles ajudaram a habilitar o Revolta. O Dudes conseguiu segurar o mid. No top. O Hidan. Que tava estreando até que jogou bem contra o Yang. Mostrou um bom valor. Mas ele não conseguiu desequilibrar o game. E o Revolta jogando junto com a botlane aqui. Que foi dominante. Acabou isso no abalone e ganhando o jogo. A botlane da Cade jogou muito mal. Teve Yumi dando face check e morrendo. Essa botlane jogou tão mal. Que ficou 0-3 no final da partida. E acabou comprometendo muito. E Kabum ganhou por muitos. Como vocês podem estar vendo aqui no gráfico. Olha aqui o gráfico. O gráfico foi disparando aqui. Kabum snobalou. 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 Muito com o Revolta jogando junto com a botlane. Inclusive quem ganhou o MVP dessa partida foi o Revolta. E não foi o Melão que deu o MVP. Foi o GSTV. Para a tristeza do Melão que adora o Revolta. Pelo visto. Os Celso também queriam que der. Muita gente quis que o MVP ficasse pro Celso. Mas acabou ficando por Revolta. E eu achei até que foi justo que tenha ficado por Revolta. Porque ele jogou muito bem de Dali. Como vocês podem estar vendo aqui. Inclusive o Ridan deu muito dano. Mas não foi o suficiente. O time da Kabum. Ele teve muito dano em todo mundo. Todo mundo contribuiu bastante aqui. Novamente o Revolta ficou com o MVP. Para esse último jogo. O jogo que eu achei que era o mais aguardado. E o mais interessante dessa rodada. A gente teve Santos contra a Pain. Em Santos contra a Pain. Novamente a gente teve um BRTT e um ESA dominante na lane phase. O T-Nose. Que no primeiro jogo eu não comentei muito. Ele foi de karma. E aí ele ficou meio que escondido no começo do jogo. E melhorou mais pro final do jogo. Até porque o pique dele é mais utilitário. Ele teve um duelo. Tranquilo com o Rainbow. O Rainbow não se sobressaiu em cima dele. Nem ele se sobressaiu em cima do Rainbow. Mas o que foi diferencial nessa partida. Foi definitivamente o top. Pegaram, não sei porquê. Pegaram um Malfit em cima de Aatrox. Pro robô. Sendo que o Malfit não foi tão bem. Em lane phase contra o Aatrox. E nisso. O robô além de ter um matchup ruim. Acabou sendo solado. E nisso o Santos conseguiu jogar muito pro top. O Rainbow apareceu no top. Pra dar um outro dive no robô. E a partir dessas vantagens que ele foi pegando no top. O Santos foi ficando mais e mais forte. Conseguiu encaixar algumas lutas. Melhores decisões. Mas a PEN teve o early game ruim. Como teve no outro jogo. Só que dessa vez eles não conseguiram virar. E o time do Santos saiu 2-0. Inclusive essa foi a aposta que mais a galera errou. Mais a galera aqui do bolão do canal. Como vocês podem estar vendo aqui. Foi bem equilibrado o jogo aqui. Teve várias idas e vindas. Só que depois o Santos acabou definindo a partida. Muito por conta desse snowball que teve no top. Que o robô acabou. Ele até foi um pouco. Ele não ficou totalmente perdido. Ele ainda conseguia fazer alguma coisa no jogo. Mas não era o suficiente pra fazer com que o time da PEN ganhasse. Pra esse joguinho aqui. O cara que foi o MVP. Foi o Jackpot. O Jackpot que foi o MVP da partida. No jogo anterior aqui. Que a gente teve de Kade e Kabum. Eu comentei que foi o Revolta. Eu comentei todos os MVPs mesmo. Então é isso. Essas foram as minhas análises para as partidas. Para as oito partidas dessa semana. E a tabela do CBLOL ficou assim. Santos, INTZ e Kabum com duas vitórias. Em primeiro lugar. Em quarto lugar juntinhos aqui. Ficou Prodge e PEN com apenas uma vitória. E em sexto lugar. No caso em último lugar. Todos juntinhos aqui. Ficou Cage, Fúria e Flamengo. Com nenhuma vitória. Agora vamos ver quem ganhou a esquina misteriosa. Vamos ver quem mais acertou no bolão. Para o resultado do bolão. A gente tem o seguinte. Vitórias de PEN, INTZ, Santos, Kabum, INTZ, PRG, Kabum e Santos. Nessas oito partidas. Os meus palpites que eu dei lá no videozinho. Deu seis vitórias. Eu acertei todos os jogos. Menos o primeiro dia eu acertei tudo. O que eu errei nos palpites. Foi a INTZ. Eu apostei no Flamengo ganhando a INTZ. E eu errei que eu apostei na PEN ganhando do Santos. Quem ganhou na verdade foi o Santos. Inclusive PEN e Santos foi provavelmente o jogo que a galera mais errou no bolão. Pelo que eu olhei. Os três líderes do bolão foram as pessoas que mais acertaram aqui. Foi o Sérgio Agudarte, João Renato e a Ana Carolina Dias. Essas são as apostas deles aqui. Eles acertaram bem. Mas ambos eles erraram a PEN no último dia. Que foi o que mais a galera errou. E o Sérgio, ele curiosamente acertou o Santos. Só que no sabadão ele apostou na Cade. Sendo que a Cade perdeu duas partidas. E no caso perdeu essa partida aqui para o Santos. Foi esse pique que ele errou. Então esses três aqui tiveram sete acertos. Eu vou dar uma cortada nesse vídeo. E vou fazer um sorteio entre essas três pessoas aqui. Para ver quem vai ganhar a skin. Como eu falei para vocês. Os caras que mais acertarem. Se um acertar mais que todo mundo. Ele ganha a skin misteriosa. Se várias pessoas acertarem a mesma quantidade de pontos. Ficar em primeiro. Eu vou sortear uma skin misteriosa entre esses três. Então eu vou dar uma cortada no vídeo. E já vou direto para o sorteio. Para ver quem ganhou a skin misteriosa. Voltei aqui. Vamos fazer o sorteio. Eu botei os três papéis aqui. Dos vencedores do bolão. E vamos ver quem eu vou tirar. Vamos balançar um pouquinho. Ok. Pronto. Balancei. Agora vamos tirar aqui. E aí eu vou pegar alguma coisa que está aqui. Peguei o primeiro aqui. E o primeiro que eu peguei foi o... Vamos lá. Foi o... Aqui saiu o contrário, né? Mas olha. É o... Pera aí. Acho que não dá tudo para ver direito. Sérgio Ajudarte. Sérgio Ajudarte. O Sérgio Ajudarte foi o cara que ganhou a skin misteriosa. Não sei se vai dar para ver direitinho. Mas é... Ele aqui. Ajudarte, Sérgio. E a minha letra é feia para caramba. Só para vocês terem certeza que não tem sacanagem. Vamos pegar mais outro aqui. O outro que eu peguei aqui. Foi o... A Ana Carolina. A Ana Carolina Dias aqui. E o outro papelzinho aqui que eu tirei. Foi o... O João Renato. Aqui. O João Renato. Então é isso. Esses são os três papelzinhos aqui. Quem ganhou a skin foi o Sérgio Ajudarte. Sérgio Ajudarte. Manda mensagem lá no Instagram. Ou deixa um comentário aqui no vídeo. Tenta até entrar em... Tenta até... Tenta entrar em contato aqui comigo. Para eu te mandar a skin. Preciso descobrir qual é o seu nick. Te adicionar no LOL. E mandar uma skin misteriosa para você. Parabéns por ter vencido o bolão. E... Se você gostou desse vídeo. Clica no curtir. Se inscreve no canal. E clica no sininho para mais notificações de vídeo. Siga nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Que são o Facebook e o Instagram. E... Semana que vem tem mais bolão. Quinta-feira eu vou estar dando meus palpites do bolão do CBLOL. E vou estar abrindo para vocês apostarem até sábado às 11 horas. Para o segundo bolãozinho do CBLOL. E vamos ver se vocês ganham a skin da semana 2. A skin misteriosa. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu! E aí